Você gosta de passar o dia na Águia Automecânica 4x4? Então vamos passar o dia hoje aqui Hoje vamos fazer um vídeo passando o dia Eu vou gravar o dia, vou começar esse vídeo 8 horas da manhã, 7h57 E vou acabar hoje, mês 4, dia 13, certo? Friday, vou acabar esse vídeo hoje Mesmo que o serviço não acabe, o vídeo vai acabar hoje Vai ser certinho um expediente aqui na Águia Automecânica Não! Tá aqui o carro do Nortão Projeto Pra quem não sabe, essa é a primeira empresa que acreditou na gente Estamos há 22 anos atendendo essa empresa aqui, essa frota, senhores E começou com a Bandeirantes e agora tem uma Railucona 2020 É alguma coisa aí, 2021 Olha os pneuzão, você já imagina onde que essa caminete anda Aqui, esse cliente aqui também é cliente antigo nosso, né Eugênio? É, trazendo pão quando tomava café com nós todo dia Tomava café com nós, né? Quando tinha uma Railucinha 4x2 Se eu achar a foto dela, eu coloco agora A Railucinha que esse cliente tinha Eu coloco ela agora na tela aí Se eu achar a foto que eu tinha Se não, ficou sem, mas vai lá Então tá aqui, o milhão agarrado na orelha Fazendo aquela geralzaça Óleo de câmbio automático Direção Direção Aqui é espelho? Vai variar? Ei, espelho de roda da Railucona do Dima Agora vem com tudo A MG Freitas tá lançando espelho de roda, hein Eu vou até ver com eles hoje como é que tá lá O projeto Certo? Viatura oficial do Diogão ali, ó Tá faltando um cano Aqui um cliente nosso aqui Pra fazer troca de óleo Essa S10 aqui Tem um vídeo completo dela Essa S10 tem um vídeo completo Que é a que trocou a bandeja Por causa de kit altura agressivo demais Este vídeo aqui, ó Um vídeo completo sobre o assunto Certo? A câmera do Bastir Tá aqui Olha lá Zizitops tá na tapeçaria E aqui tá do Bastir Olha aí, Bastir Sensacional E aí, senhoras Outras coisas Quem lembra lá no primeiro vídeo do Bastir Quem vai lembrar que tava soldado O coletor de escape Com o tubo do motor Quem lembra? Como eu falei pra vocês, senhoras e senhores Olha o tubo do motor do Bastir aqui, ó Soldado o tubo no coletor Então eu não sei por que fizeram um negócio desse Que era tão fácil ter Ter feito a rosca nova ali no coletor Ter a rejeitado Não, escolheram Escolheram Soldar Será que não acharam essa junta? Tá, mas de qualquer maneira É um absurdo A gente conseguiu o coletor novo E o tubo do motor O tubo do motor é essa peça aqui, ó Que sai do motor E liga lá no escapamento Beleza? Então tá aqui Já tava no ferro velho Já indo E já indo embora Eu falei Deixa eu mostrar lá Esse tubo do motor do Bastir Que tava soldado Quem lembra? Lá no primeiro vídeo Que eu mostrei isso Então, agora No primeiro vídeo dela Lá um ano atrás Quando ela fez a primeira revisão Agora tá tudo Protocolizado Então olha agora ali, ó Coletor novo Tubo do escape novo Tudo montado aqui, ó A caminheta está ficando zero Sabe o que é zero? Zero Exatamente Um F1000 zona aqui, ó Olha aí Quem gosta de F1000? Clássica Problema de vazamento Na bomba injetora Bomba injetora com desgaste Vamos fixar Esse filtro de ar Vamos fixar radiador Vamos dar um talento Cerve firme zona 4x4 Olha aí F1092 Essa aqui, senhoras e senhores Eu não me engano Ela é de segundo dono Certo? Você vê ela, olha só Olha como que ela está Originalzona Vocês estão batendo o olho MWN Turbo Olha isso, ó Olha o tamanho desse caracol aqui Rapaz E aí fizemos um serviço Aqui na interna dela Os cintos de segurança Olha lá Aqui a fivela do cinto Aqui embaixo, ó O encaixe, ó Tava tudo quebrado, ó Colocamos três cintos Trocou E vamos fazer essa parte aqui De bomba e bico Aqui na garbosa Olha a garbosa Chapabu Garbosa está Arrancando o motor dela fora Olha aí Está esperando chegar a peça Olha esse chipão aqui, ó Chipão Fazendo troca de óleo Dos diferenciais Mas ele está com muito vazamento E o cliente falou Dá um jeitinho para mim aí Só e coloca o óleo Depois, por favor, eu levanto E mostro para você O que a gente está fazendo O Anderson Jeep aqui É 1959, senhoras e senhores Aqui A Geralda Numa live O Gustavo Camura Que é o filho do Geraldão Falou, né? Então nós gostamos dela Altona Então tá, senhoras e senhores Por que ela está alta assim? Porque está sem motor Tá? Ela está sem o motor, ó Aí o que eu vou fazer primeiro Eu vou colocar o motor e o câmbio Vamos ver como é que ela vai ficar de altura Após que a gente botou um calço aqui desse lado A gente botou um calço aqui, ó Olha ele lá Botou um calço aqui para acertar a altura SW4, historicamente Esse lado do motorista vai ficar mais baixo Certo? Aí o Dimas vai pegar no pé de novo, hein? Vai pegar no pé de novo, hein? Vai lá Pronto aqui, ó A parte do chassis Foi devidamente limpo, higienizado Mas retomando o raciocínio da altura Vamos fazer uma justa posição aqui Ali Nós temos essa S10 Que vocês viram no vídeo dela Que eu indiquei no card Certo? Essa S10 Rebentou as bandejas Com o kit de altura muito agressivo O kit de altura tem um limite de segurança Certo? Muito bem Aqui na Geralda A gente vai colocar o motor Vamos ver como é que é Conforme for Eu vou pegar esse calço Estreito que eu fiz Para corrigir A altura dela Vou colocar do lado de lá E coloco o dobro dessa altura aqui Para ficar nivelado Entenderam? E mais alta Mas vamos ver como é que fica a altura Depois de colocar o motor no lugar Olha o mobzinho aí Netão, você mexe com o carro? Vamos lá Carro baixo Carro de gasolina Carro Esse carro aqui Esse aqui é do Do escrito Do escrito ordão De cliente nosso Essa é da namorada dele E aí Obviamente Onde que ele vai levar o carro? Agora chega uma pessoa aqui Ah, vocês mexem com o mob? Não, a gente não mexe com o mob Um dia Onde teve O cara que assistiu o canal Queria trocar o óleo De uma spin Falei Mas a gente não mexe com a gasolina Não, eu já vi vocês mexendo Falei Você vê mexendo com Cliente da oficina É o nosso modelo de negócio Gente Nosso modelo de negócio É mexer com caminhonete Olha aí Certo? E claro Uma pagerona aqui Agarrada na orelha E aqui do lado de fora Já tem uma Hilux Que eu vou tirar ali Para entrar Porque tem uma Hilux Aqui Vai fazer uma revisão Zona também E troca de óleo E filtros E mordecedor Que já vai entrar Para dentro Não, vai entrar Para fora Olha aí Daqui a pouco A gente confere O óleo O quilometragem O ano certinho Beleza? Então é isso aí Senhoras e senhores Águia Automecânica Há 22 anos Em Sinop Canal BDA 4x4 Olha lá Desde 2002 30 de janeiro de 2002 Inclusive A senha do Wi-Fi É Não posso falar A senha do Wi-Fi, né? Não vou falar não Vai lá Enquanto você vier aqui Eu falo para você A senha do Wi-Fi Tranquilo? Vamos lá então Vamos continuar Passando o dia na águia Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Aqui quem vos fala Léodetão Falamos direto Da águia automecânica 4x4 Do Sinop Do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal De KVDS Clássia Sim O seu canal Preferido O seu canal Número 1 Assista O vídeo E fique fã Vamos passar Mais um dia Na águia E hoje Vai ser literalmente Um dia Na águia Automecânica Não importa Se o serviço Não terminarem Hoje Vai ser um dia Vocês viram a hora que começou Quando for o último No último momento 5 e meia Da tarde A gente filma E encerra O expediente Beleza? E eu não acredito em você Pra vocês entenderem Como que funciona Tranquilo? E olha quem tá aqui Ele mesmo Jeep Willys 1959 Cada um tem um modelo de negócio Mas tem gente Que não pega um carro desse nunca Mas senhoras e senhores Tá bom Ele tá com motor de Opala A transmissão é original Mas ele precisa de uma revisão Mas aí peça De achar Enfim O cliente pegou Só pra brincar E aí Vai fazer brincadeira Na fazenda dele E a gente pegou Troca de óleo pra ele Vou lá mostrar pra vocês Como é que tá O Jeepão Olha lá Olha só O Jeepão aí Totalmente demais Não interessante Esse cliente falou assim A mulher falou pra ele assim Meu bem Eu quero um Jeep Meu bem Eu quero um Jeep Né Ela queria um Jeep Aí ele foi lá Comprou esse carro Ela falou Olha o Jeep que eu trouxe Eu tava falando De um Compass Ela não queria um Jeep Então ó Legítimo Jeepão Ele foi com eles aí Sensacional Olha o pneuzão biscoito É isso hein Ele deu uma inclinada Esse aqui Tá fazendo uma troca de óleo Certo Estamos fazendo uma troca de óleo Nele aqui Por causa que Olha lá como é que tava o óleo Olha como estava o óleo Desse Jeepão Puro água Puro dor de leite Olha aí Acabou de sair do Jeepão aí O Jeepão pode Primeiro que esse Jeepão aqui Ele anda em Alagado Trilha Alagado Cruza Rio Cruza Ponte Cruza Represa Enfim Segundo que Olha o André Por que que eu tô falando isso Porque eu tô lembrando da S10 Aquela que tava Que apareceu no vídeo No vídeo dela A gente tira uma amostra do óleo E tava com água Uma câmera de 2023 Algumas coisas não tem explicação Não é mesmo Então tá aí ó E o sistema desse Jeep É bem parecido com a da Bandeirantes Primeiro Olha o diferencial Tá vendo Olha como esse diferencial Ele é mais Inclinado pra direita Aqui ó Olha a distância daqui Do diferencial pra roda E olha a distância do outro lado Daqui pra lá Tá vendo a diferença Por que? Porque o cardan A caixa de transferência Daqui o caixa de transferência E ela é inclinada pra cá E aí ó O cardan sai aqui ó Nessa lateral E do outro lado A caixa de transferência É o cardan dianteiro Tá vendo que é bem parecido Com a da Bandeirantes Freio tambor Munhão É bem parecido com a Bandeirantes Aqui o sistema Bem parecido Acho que na época Isso aqui era o ápice Da Era o ápice Da Da tração 4x4 Dentro da tecnologia Né senhoras e senhores Muito top hein Então tá aí ó Chipão 1959 Fazendo uma troca De transmissão aí Né então Olha o que vai né Então A gente colocou os GL4 90 91 brabo GL4 mineral E 85 140 nos diferenciais Então no câmbio GL4 90 E E no Nos diferenciais 140 Beleza? Porque botar um A gente pensou Botar um 140 140 no câmbio Mas vai ficar duro De troca de marcha E aí não fica bom Sensacional né senhoras e senhores Olha aí Olha o step Tá novinho É muito style Esse visual do hip Né Esse tanque Esse galão Esse galão De combustível Pneu A cor É muito top É um brinquedo Gente grande Né É um brinquedo de adulto Se você pegar Uma trilhazinha Final de semana Deve ser muito legal Motor de Opala Já falei né Não é motor original Tá motor de Opala Então é isso aí E aqui aquela outra Hilux cabine simples Já está no elevador Já está aqui No elevador Estavam agora Examinando os pneus dela Que vocês conhecem Como é que a gente faz O milionário Tá aqui No processo De troca Do óleo de câmbio automático Dessa Dessa outra Hilux cabine dupla Aqui Netão Vai passar o dedo No imã Não Não vou Que ele já lavou Enquanto eu estava Enquanto eu estava Filmando lá Eu vi ele lavando Aqui o negócio Correria santo Né senhoras e senhores Correria santo Netão Só Hilux Só Hilux Hilux e hippie Sensacional Então vamos acompanhar O que vai ser feito Nessa cabine simples Aqui agora Vamos acompanhar Aquela cabine simples Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma volta Naquela outra Que estava ali Vamos lá Queimar o freio dela Sentar E dar uma volta Lá na avenida Que vai ser lá embaixo Vamos Então vamos Uma das coisas Que a gente faz Quase todo dia Ou diria Praticamente Todo dia É testar caminhonete Estou aqui Na caminhonete Cabine simples Do Norditão Projetos Fazendo um RTC Netão O que é RTC? Relatório técnico de campo Você sai com a caminhonete E testa ela Naquilo que o cliente Reclamou Barulho Freio Suspensão Enfim O que quer que o cliente Tenha Feito De Reclamado como inconveniente Você Detecta Faz o diagnóstico Detecta o que está causando Aquele inconveniente Faz a correção E depois faz o RTC Testando a caminhonete Testando a caminhonete Um inscrito Pediu Netão Mostra o centro da cidade Um dia acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou sair da oficina E vou lá no centro da cidade E volto Pra vocês verem Como é que é a Sinop Aí eu vou mostrar pra vocês Ou saindo de casa Não sei Eu vou fazer um dia aí Pra mostrar pra vocês Beleza? Gravar assim Em primeira pessoa O vídeo Então vamos lá Essa caminhonete que basicamente Como ela fez freio Ela trocou óleo Fez a revisão Troca de óleo E freio Freio Você obrigatoriamente Tem que sair Pra fazer o pré-assentamento A gente tem a Tem a gíria Dentro da mecânica Que fala queimar o freio Até como é que faz isso Netão Geralmente você vem com a caminhonete A 60, 70 por hora Pisa no freio De maneira Moderada Nem fraca Nem forte E faz ela parar Aí você vai novamente Faz isso Algumas vezes Sempre prestando atenção Se não vem ninguém atrás Sempre prestando atenção Por isso que é bom Você ir para Locais como esse Que eu estou aqui ó Um loteamento novo aqui Que ainda não tem muita população Você vai e freia a caminhonete Um detalhe Que eu sempre gosto de fazer É pegar uma estrada de chão Assim ó Quem lembra Aquela outra Railux Cabine Simples Que a gente fez uma revisão Brutal nela Eu vim testar aqui Então E aqui Qual que é a vantagem Aqui vai ser uma avenidona Mas até não serve avenidona Nós usamos como pista de teste Também perto da oficina Qual que é a vantagem aqui Que aqui você vem correndo Olhando pra trás Você até olha atrás Não tem ninguém E você dá uma freada brusca aqui Que no chão faz Derrapar o pneu E funcionar a ABS Funcionar tudo Certo como eu vou fazer agora Segura aí pai Pronto Escutaram a ABS funcionando Aí você faz a ABS funcionar Limpa bem limpo A face do disco Porque o disco novo Por mais que você tire Todo aquele material Que existe ali Para Proteção dele Da usinagem Sempre com residual Esse residual A gente tira aqui Na frenagem Eu gosto sempre De fazer o freio Para essa Travar Essa Travada Vamos chamar assim Aí você vê Se o ABS está funcionando Você A outra dica também Depois que você der As duas ou três Desfriadas bruscas Ande em linha reta Por isso você tem que saber Fazer o teste Para o sistema resfriar Não fique freando Ou pare o veículo Na sequência Não pare o veículo Não pare Certo? Não pare o veículo Fique andando com ele Para que possa fazer A ventilação Do mesmo Do sistema Por isso que eu estou indo Aqui agora Sem pisar no freio E aí Geralmente Quando você faz Esse tipo de Preassentamento Vai ser necessário Vai demandar Uma regulagem afinada Um fino Da regulagem No No freio traseiro E aí Está pronto o serviço Aqui Dessa caminhonete Que está com 185 mil Km rodados Ela é 2020 Da Nortão Projetos Que é nosso parceiro Há 22 anos Isso é muito bom Se vocês perceberem Durante os vídeos Você vai ver Que tem muitos clientes Que sempre estão fazendo Serviços periodicamente Que graças a Deus Isso é muito bom Então vamos lá Senhoras e senhores Show de bola Neto Certamente que sim Eis o protocolo Águia de troca De fluido De câmbio automático Sensacional Obviamente aqui Já está Devidamente Higienizado Mas vocês podem Fazer uma ideia De como estava Antes Aqui o milionário Já trocando Colocando a junta nova Com a junta E os guias novos Olha aqui Junta e guia novo Parafusos Olha isso É assim que a gente Troca aqui Filtro Nakamoto Olha o filtro original Aqui Está com a minha neta O velho E o Nakamoto Novo no lugar Sensacional Sensacional Junta velha Aqui É dessa maneira Que é feito Aqui Na área Automecânica Nessa outra Hilux Aqui Olha que interessante Olha Furou a curva da direção E olha essa folga Articulação Axial da direção Absolutamente Folgada Senhoras e senhores Porque Furou a coifa Da caixa de direção Então Essa coifa da caixa Por isso que Dentre outros fatores Quando a gente fala Assim ó Fazer alinhamento A cada 10 mil quilômetros Por quê? Porque no alinhamento Você vai ver se a coifa Furada E Corrige Tem que trocar A coifa da caixa de direção Tem que trocar Senão dá problema Contamina o óleo e tudo Olha lá Esse caminhão Aqui ó Está com 58 mil quilômetros Rodado 2023 E a garantia Não é tão Não tem garantia A gente não quer garantia Olha aí A coifa Se bem que isso aqui também Nossa senhora Não é garantia Né? A gente tem que falar a verdade Que garantia Está relacionado A problema de fabricação Aqui Pegou um pau Aqui Uma pedra Furou Entrou terra dentro E contaminou tudo Aí temos que fazer A substituição da peça ali Mas o cliente também não quer Já falou que não quer Ele quer só arrumar a caminhonete Fazer uma revisão Hoje E olha só isso aqui Olha isso aqui A sapata de freio traseiro Olha isso Não será trocada Ela não será trocada Porque está boa Está meia vida Ou mais Mas e o que é isso aqui O que é isso aqui Borra Boris Olha isso Borra Boris Olha lá Olha só Borra Boris Porque o Boris Bândis Ele disse que aqui Não tem nada O que se suje Não Ele não disse isso Ele falou Não disse Escuta ele falando Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento O que acaba de dizer Foi uma das coisas Mais idiotas Que já ouvi Em nenhum momento De sua dissertação Incoerente O senhor chegou Perto de que pudesse ser Considerado Um pensamento racional Todos neste salão Estão mais burros Por terem escutado isso Viu agora aí É o fim da picada né A pessoa falar Que aqui não tem nada Que se suje Porque é hermeticamente fechado Tem muito conhecimento De mecânica né Vasto E faz o seguinte Não será trocada a sapata A sapata não será trocada Olha o outro lado Não será trocada Mas vai ser higienizado Vamos fazer uma revisão aqui Vocês vão ver como é que fica Depois do protocolo águia Aqui Esse mecanismo aqui Que não suja Segundo o Boris Bones Olha o step Olha o step aí Vamos tirar Lavar Lubrificar Show de bola Então é isso Aqui vai ser uma parte De freio Freio Vamos organizar ali A traseira Essa Estipulação Olha a direção Eu vou baixar aqui Para mostrar para vocês depois Olha a direção Está bem queimado Certo Então 58 mil quilômetros Talvez Essa sujeira Que deve ter passado Algum para dentro da caixa Vamos limpar bem limpo Aqui na caixa de direção Vamos limpar bem limpo Ali Deixa eu dar um zoom Lá na caixa Ó Vamos limpar bem limpo Ali Vamos limpar bem limpo E tomara que não tenha agredido Ali o reparo Ali naquele ponto Ali E cegar E agarrar na orelha Não é mesmo É isso aí Olha eu não sei Se esse parabrisa É original Mas uma coisa Eu sei Com certeza Esse parabrisa Está pelo menos Há 22 anos Aí Nesse jipão Olha isso aqui Terceira festa Do jip Da Terceira festa Terceiro jip Festa Da fazenda 2002 Dias 26 27 de abril Tayhosa Santa Catarina Olha aí E agora estamos em abril De 2024 Está fazendo exatamente 22 anos Aí o parabrisa Olha aquele adesivo Ali Legal Ficou legal Para caramba Jip Festa Da fazenda Será que teve Outras jip Festa Da fazenda Vamos lá Sensacional Ele mesmo Filho de dona Salete Pequeno samurai Combinou com você Esse jipe aí Meu filho Sua cara Inclusive Eu acho É mais bonito Mais um serviço aqui Senhoras e senhores Olha só Olha Olha o que que tinha No pneu Do SS10 O parafuso Até ficou com a cabeça Plana Ficou retinha a cabeça Olha lá Parafuso No pneu Claro Um macarrão Um macarrão Um macarrãozinho Resolve tudo Olha que beleza Macarrãozinho Prático Macarrão é prático Nem tira o pneu Do lugar Estava acendendo A luz Do 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 sensor De pressão Agora está aí Olha o problema Olha aí Até afinou a cabeça Beleza Aqui senhoras e senhores Um Audi Olha aí Um Q3 Audi Q3 Vamos ver barulho De suspensão Netão Mas você está vendo Outro carro Baixo netão Bom Primeiro que é um SUV Compacto Qual que é a categoria De Audi Q3 Fala nos comentários Para mim E segundo Que esse cliente Aqui é inscrito Do canal Comprou um Corolla Que era meu Depois do Corolla Vendeu e está com esse Audi Aqui É claro que a gente mexe Tendo o contexto Senhoras e senhores Tendo o contexto A gente vai trabalhar Com o carro Beleza E ali ó Olha só Olha isso O freio traseiro limpo E agora Não tem nada O que se suje aqui então Não tem nada O que se suje Olha lá Você prefere vir na oficina E seu freio saia assim Ou o jeito que estava Quando chegou aqui Porque muitos mal-vindos Vão falar assim É Mas na primeira freiada Já fica sujo Ah é Não diga Então para que você lava o prato Para comer nele Porque você não fica Já que você Almoça e janta No mesmo prato Porque você não deixa ele sujo Você vai sujar No jantar Se você lava no almoço Vai sujar no jantar Para que limpar Olha aí Sensacional senhores Então é isso aí ó E vou resumir com duas palavras Parabéns Aqui trocando o óleo do diferencial Bucha de bandeja Pivô Espelho novo Olha o espelho novo aí Esse espelho MD Freio vai lançar esse espelho Vamos fazer uma live de lançamento Eu acho Não sei se vai ser uma live Mas vai ser um Um vídeo de lançamento Dessas peças aqui ó Netão está quebrado não Não está pronto ainda Está frouxo o cubo ali Beleza Então é isso aí Olha que vidrão Passando o dia na águia top Sensacional hein Como eu falei para você Netão vai repetir de novo Alguma coisa Vou Vou repetir de novo Esse vídeo aqui Eu vou fazer diferente Geralmente Eu gravava dois ou três dias Para terminar o serviço Hoje não Hoje vai ser o dia Quando for cinco e meia Acaba o vídeo Tranquilo? Se o serviço ficou pronto Se não ficou Acabou o vídeo Não vai não Ele não vai não Protocolo águia Uma forma superior De manutenção automotiva Olha essa caixa de direção aqui Olha o detalhe Da higienização aqui Senhoras e senhores Olha isso Olha lá Lembra como é que estava aqui ó Braço Articulação nova agora ó Olha isso Então é dessa forma Que a gente trabalha aqui Eu já vi pessoas Botar essa coifa nova Aqui em cima da sujeira Que tinha aí Tem a sujeira Põe em cima e pronto O cliente não está vendo Mas olha agora aqui E claro Eu vou mandar para o cliente Esse vídeo E ele vai ver A limpeza que a gente fez aqui A peça nova A limpeza no freio traseiro Show de bola né Senhoras e senhores Show de bola Aqui esse lá também ó Terminal de direção E articulação Aí lavou Essa coifa Essa aqui você lavou né China Essa aqui você lavou a coifa né Senhoras e senhores Essa coifa aqui ó Foi lavada Para montar aí Tá Ela foi lavada Nós lavamos a coifa Para colocar aí Certo Sensacional né Olha lá Outra coifa Essa é nova Tá colocando agora ó Desse lado aqui Milionário Garrado na orelha Olha aí Olha que beleza Até a travada aqui É diferenciado Olha como fica Top Freio O espelho Bandeja lavada Puxa nova na bandeja Olha isso Sensacional hein Parafuso que é embaixo também Milionário Tava com a rosta Meia Bandeja Trofoto Essa Hilux Que tava aqui Olha o Disseu ali ó Olha aí Passando de Nag Olha o Disseu Da exterminadora ali Olha a exterminadora ali Só tomar café ó Olha lá Olha lá Olha só tomar café Ele tá pensando Um útero Show a Zenegra Já lá Aí senhoras e senhores Rodas lavadas E balanceadas Certo Esse veículo aqui Fez troca total De lubrificantes Pro colo da caro de direção Óleo da Óleo dos câmbio Certo Óleo de câmbio Óleo Obviamente Óleo de motor e filtros Graxa azul O Zé Frisinho O Zé Frisinho vai fazer assim Ai meu Deus Que essa terra toda E a graxa azul Tá Uma revisão desse tamanhão aqui O que a gente quer ela pra hoje Eu não vou fazer Eu vou Olha Eu não vou fazer a revisão Porque o Zé Frisinho Fica com dozinha Ó o China ali Calibrando o estepe dela Estepe foi tirado Tá aqui Vamos calibrar ele Ó os pneus aqui Ó o contrato Entre os pneus Lavados e balanceados E o restante da camionete Kit Kit Calça de molejo Olha lá Sensacional Né senhoras e senhores Sensacional Aí ó Camionete com 58 mil Km rodados Não tem muita coisa pra fazer Essa dela tá aqui Ó Ó vamos lá Ó 22 22 58 mil E 200 Km rodados Então não tem muita coisa Aqui ó O mobizinho tá pronto De manhã O mobizinho ficou pronto O Audi já entregaram Eu não estava aqui Eu vou E ali a camionete que tá A outra cabine dupla ali Que fez Fez uma geralzona aí Suspensão Freio Óleo de câmbio Show de bola né Tá no alinhamento agora E claro né Graxa azul Graxa azul Estepe foi removido Feita a remoção do estepe Rodas lavadas e balanceadas Óleo de caixa transferência trocado Olha aí ó Prodocolo águia Óleo de câmbio trocado Parafuso de câmbio trocado Original Tem que ser original Esse parafuso Não dá Tem que ser original Beleza Foi de bola né Agora sabe por que Que eu tô nessa correria toda Cheguei aqui agora Vou mostrar pra vocês Agora Vamos lá Esse aqui é o marido Da dona Mona Lisa Olha aí Clodoaldo É nosso cliente E ele faz móveis planejados Lembra que eu falei Que eu mandei fazer o móvel Lá pra aquela área Do ferramental Então Olha ele pronto aqui ó Olha isso Agora vamos organizar Aquela Bem aqui onde tá o Clodoaldo Bem aqui ó Vai ser a máquina de limpar bico Bem onde que ele tá aqui É isso né Clodoaldo Isso aí mesmo Aqui aquela máquina de limpar bico aqui E essa parte aqui Vai ser montada em cima Esse painel aqui Vai entre as duas Entre as duas Vai no meio ali Aqui vai os escâner Olha isso E a ferramenta Os escâneres Que a bacana Aquele improviso lá Tava tudo improvisado Agora aqui ó Demorou mas Valeu a pena Desde Desde janeiro Não janeiro não Janeiro não Foi um mês depois Mas não importa Importa que tá pronto aqui E vamos montar agora Tá vendo Agora são Três horas e vinte minutos Do dia Treze E tamo aqui Garrado Na orelha Hoje é três vezes Hoje é doze Acho que hoje é doze Aqui no celular tá errado Vou confirmar a data de hoje Beleza Mas estamos em abril Mas se não me engano Hoje é doze O celular tá com a data O relógio tá com a data errada Hoje é doze tá É doze né Clodoaldo Doze Isso mesmo Dia doze Beleza senhoras e senhores Aqui é uma pranchona Tô gravando ó Ó Ó A gente tá pranchona aqui Tô gravando ainda Sabe senhores Demorou Mas não é que demorou Ele entregar tá Em janeiro Eu tive a ideia Aí depois eu fui encomendar Só em Final de fevereiro Tá Não é que demorou não Eu tô gravando aqui Daqui Beleza Ah tem mais peça aí Isso aqui é uma porta Escambotada Ó o tipo da porta Olha aí Clodoaldo é o O mago dos móveis Senhoras e senhores Olha lá Tá senhoras e senhores Ó vamos lá Eu falei demorou Não é o Clodoaldo tá Ele tá falando de mim Aquela hora Viu Clodoaldo Aqui ó Esse aqui onde vai Ah esse painel Que eu queria falar Esse aí ó Aí aqui vai ter Tem uns ganchos Você falou né Enfim aqui Pra pendurar Pra pendurar as coisas aqui Beleza senhores Vamos levar lá Agora pra montar Lá agora Vocês vão Vai ficar aquele Campo do ferramental Lá agora Onde fica a máquina De limpar Vamos chegar lá Vou mostrar pra vocês Agora O canto hoje E o canto depois Acho que a gente Vai terminar esse vídeo Com o antes e o depois Daquele canto É Vamos terminar esse vídeo Passando o dia na águia Com essa tomada Aqui beleza Beleza ó O Dauda que é o tanto De serviço dele Olha aí Olha aí Tão de imóvel Eu não sei como é Que ele consegue entender Como é que ele Não monta essa gaveta Aqui A outra ali Mas tá tudo no projeto Tudo no projeto Né Tudo no projeto Aí aqui só monta E daí lá Tá tudo certinho Tudo no projeto Não tem aí Então beleza Então são mais um dia De correria Graças a Deus Beleza É isso aí Vocês querem saber Quanto que é esse valor Ali Fala aí Quando que foi 5 horas e 18 minutos 17 horas e 18 minutos A cabine dupla está pronta aqui Balanceada A cabine simples Tá lá no alinhamento Certo Então tá chegando Estamos na finalização Do dia Finalização do dia Uma estradinha já entrou ali Fazer revisão Tá ali fazendo revisão Então tá aqui Finalizando o dia Então você falou que ia acabar hoje Pois é Eu falei que acabava hoje Mas vamos ver o seguinte Eu vou acabar Quando montar o móvel aqui Vocês viram o móvel aí Não viram? Quando montar o móvel aqui Eu vou acabar o vídeo Eu vou acabar o vídeo Menino chinês montando o motor ali Da Geralda Se você tem o motor da Geralda Olha o menino chinês aqui Mas tem o vídeo desse Desse serviço aí Olha aí Menino mais chinês do mundo Anel original Bomba original Sensacional né Olha lá a Geralda Olha lá A cabine simples lá no alinhamento Montando o novo móvel Da Águia Automecânica Todo aquele improviso Que estava aqui Que eu fui na visita Da High Torque E eu falei Cara Tem algo errado na oficina E era esse cantinho aqui Todo improvisado Certo? E agora Olha o móvel planejado aí Olha só Senhoras e senhores Toda a ordem É precedida pelo caos né Todos os ferramentos Aqui ó A gente vai organizar ele Agora nesse móvel aqui Já puxou a parte elétrica Pra frente Certo? Já está montando Vai ter o painel Deixa terminar Não põe defeito não Viu Chato Anil Não põe defeito não O cara fazendo barulho E outra coisa Eu não imito ninguém não Tá? Eu aprendo É diferente Eu não estou imitando O meu amigo é DG Meu amigo é DG Eu não estou imitando Eu aprendi com ele Eu fui lá vir E falei Não vou colocar Ficou bom Vou fazer um ferramental aqui Style Aí eu já coloquei um desse lado aqui E o do lado de lá Vocês já tinham visto né Que esse aqui ó Olha lá Esse aqui Aí depois Quando montar os dois Aí nós vamos pintar essa sala aqui Pra tirar essas diferenças de cores aí Primeiro deixa terminar aí Deixa terminar E aí A gente vai ver como é que fica Beleza senhoras e senhores É isso aí Já que a gente vai ver o final ali Do Da montagem do Do armário novo Nada melhor que a gente ver aqui Que chegou a bomba injetora Desta F-Milt F-Milt Chegou a bomba injetora Estamos fazendo aqui Um serviço de vazamento na bomba ali Bomba e bico foi feito Pra Foi feito pra Foi refeito Porque esse cliente Segundo ele De outra cidade próxima aqui Alguns meses atrás Quatro, cinco meses atrás Foi feita essa bomba e bico injetor Aí tava com vazamento e tudo Tá aqui E aí foi feito novamente Ou melhor Recomendamos ele fazer Aqui Seu senhores Tá quebrado aqui Olha lá Ele falou que tava solto A frente aqui Descobrimos aqui Pra levar pra fazer uma Chapeação aqui E mais algumas coisinhas E o menino chinês Aqui agarrado na orelha Sensacional, né? Olha lá o móvel Sendo montado lá Mas vamos deixar terminar Logo Quando tiver prontinho 100% Eu vou mostrar pra vocês Menino chinês Menino mais chinês Do mundo Olha aí Acabando de montar ali Regulagem de válvulas Bomba no lugar Eu não sei se eu mostrei No começo do vídeo Que tava faltando Este parafuso aqui Eu mostrei Será que eu não comei do vídeo? Então você já mostrou Já repetiu Eu falei de novo Então veja de novo Veja de novo E agora A gente vai colocar água No radiador Certo? A pergunta de Um milhão de dólares Colocar água Desmineralizada Água da torneira Água com aditivo O que você faz? Não tem aditivo Nem nada O ideal é não colocar aditivo Tá, gente? Eu Um motor aqui Com 40 anos 40 não, né? 92 96 Quase 30 anos de uso Não adianta você se iludir Se você se iludir Achando que vai botar aditivo Aí vai ficar pra um Eu não sei a quanto Nessa época Nem se usava aditivo, né? Talvez vinha de fábrica Um aditivo ou alguma coisa Hoje em dia Nem se usa mais Hoje em dia Nem se usa mais água Aparentemente é só aditivo Em todos os veículos Por isso que é sempre pronto pra uso Portanto, senhoras e senhores Aqui a gente precisa fazer o quê? Manter o padrão Vou botar Vamos ver que água Vamos colocar Mas eu não consigo colocar aditivo A não ser que faça uma limpeza profunda Aquela diálise no sistema Mas pode furar selo Mas pode furar selo Esse motor fura selo Lembra aquela F1000 Do nosso Do Luiz Que furou selo Vindo pra cá Quem lembra desse vídeo Esse vídeo aqui, ó Um vídeo de sabadão Pois é Aqui pode acontecer a mesma coisa Então a gente vai Colocar somente água Beleza? Já mostrei o cinto de segurança, né? Também? Já, Netão? Pois é Aqui a gente trouxe o cinto de segurança Aqui a parte de baixo Aqui, ó Da cabeça dele Colocamos o cinto de segurança aqui Olha que bancão style Dessa F20 Olha aí Esportivo, né? 4x4 Turbo Relíquia, né? Estão pensando em vender ela, hein Senhoras e senhores Quanto que vale uma caminhonete dessa aí? Caminhonete original zona assim Tá precisando dar aqui Ela revitalizada Quanto vocês acham que vale Essa caminhonete aí? 4x4 funcionando Motor turbo Fala pra nós aí Nos comentários aí Você nunca pode perder Um BDA 4x4 Porque sempre tem Novidade A gente tava fazendo A regulagem de válvula Da F1000 E nada de ficar Uma regulagem boa E nada E com problema E tudo Vamos dar um checado Nas varetas Olha aí, Senhoras e senhores Olha o empeno das varetas Olha o empeno das varetas Da F1000 Olha lá Ó lá Ó lá Ó lá Viu? Nessa aqui, ó Bem aqui assim, ó Vai subir Olha lá Fica olhando lá Olha lá Ó Ó Ó Fica olhando aqui, ó Jogador velho de sinuca Vai entender Que tá empenado Vai lá, ó Ó Olha aí E aqui tinha um que tava pegando Aqui, ó Cadê? Aquela aqui Essa aqui, ó Ó Então, senhores mecânicos Vai regular essa válvula Vai Não tá dando regulagem que presta É problema em outro lugar Nesse caso aqui Empeno das válvulas Olha aí É Empeno Das varetas, ó Ó Você conseguiu ver no No, no, no Vídeo Ó lá, ó Ó Ó Ó Impressionante, né? Tá isso aí O fininho tá ali Vamos Vamos ter que trocar essas varetas aqui Tranquilo? Senhoras e senhores Algumas vantagens desse motor MWM É isso, ó Uma junta do cabelo de queimada Uma só Olha isso aqui Aí vamos trocar só ela Aí, ó MWM Vamos limpar aqui Lixar certinho Vamos colocar essa junta aqui, ó Que coisa, hein? Eu só queria saber como é que queimou essa junta Empenou vareta Essa F1000 empenou as varetas Deu problema de bomba Agora que uma junta de cabelo de queimada É brincadeira? E olha só Como é que você tira o cabelo dela Você desmonta ali Tira certinho Não precisa Não precisa desmontar tudo Você viu que Style Esses motores É muito bom, né? Nessa parte de manutenção aqui É muito bom Então, olha aí Uma junta queimada E aquilo que eu ensino pra vocês no canal Regulou válvula Trocou vareta Bomba e bico novo Aonde tinha um ponto de Um ponto de fragilidade Foi revelado Devido a isso Isso aqui Claro, isso aqui já tava queimado Mas aí com bomba, bico Irregulado de válvula Que aumentou a compressão no motor Revelou um ponto de fragilidade O cliente já é cliente antigo Já entendeu Já providenciei uma junta original Aqui, ó MWM Então, aquilo que eu falo pra vocês Cuidado, gente Cuidado Serviço Revisão Limpeza Não causa defeito Revela defeito Revela pontos de fragilidade Beleza? Deixa eu focalizar de novo lá no cilindro Pra você ver Vou até aumentar o pescoço aqui da arte E vocês vão ver lá Vou ficar quieto Porque eu não consigo mandar minha voz lá Beleza? O cliente falou que esse motor Tem menos de dois anos que foi feito E tá bom Você viu, galera? Como é que tá o bronzinamento Tá bem top ali Vamos agarrar na orinha ali E vamos montar agora Olha aí A monstrona A monstrosa Senhoras e senhores Que top, né? Mostrando pra vocês Aqui tava quebrado A gente mostrava pra vocês E a gente arrebitou pro cliente aqui, ó Arrebitou pro cliente Ele mandou Ele falou Arrebitar aqui Foi ele que falou isso Arrebitar aqui Certo? Então tá aí, ó Olha lá Mexemos ali O cabeçote tá montadinho Vou falar a verdade Esse Trocar só um juntinho assim No cantinho ali Também é vantagem, né? Adivinha quem tá apertando ali Olha lá Olha lá Olha lá E vamos fazer o seguinte Não podemos Encerrar sem ouvir O urro deste motor, né? Vai lá, Diogão É O urro deste motor, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL